Lavouras de café, cobra clara A reação deles, hoje vocês vão ver a reação deles Aqui onde se produz mais café do que a Bairro São Francisco Aqui a realidade que a Marilândia Não somos melhores do que ninguém Mas é uma realidade, isso é um fato Então eles estão admirados E vocês vão ver os vídeos, a gente vai gravar várias partes Para mostrar a reação deles Eles já estão assustados Só para vocês terem noção, gente Será que tem café? Olha só Não, é luxo, eles vêm aí Vou virar a câmera para lá, vão gravar a reação deles Bora para o vídeo Olha lá Matheus, olha lá Matheus Olha lá, entra aí Não, como é que é? É café puro Pessoal Sério E zero dois Agora Rodrigo O que a gente fala, a pessoa eles ignorem Vou colocar o broto para depois cortar o galho Olha ele em cima Vocês cortam esse galho ano passado Olha quanto que joga fora Olha esse galho, esse galho é dos cinco litros É a cista Está vendo? E não anda para dentro Como é que anda? Não anda Não anda Obrigado aí, tudo O ano passado Que é um pouco a produção Por causa disso aqui O caminhão Agora vou mostrar para vocês Eu fiz o vídeo com o ano passado Não deu nada Aqui era vinte pés para dar um saco Agora esse ano já deu um caroçado Caminhão desse jeito O problema é que essas caroçadas Só meia bandinha Olha aí Vai não Agora pode falar quem quiser Tá o do zero dois O Fabão correu Liguei o celular e vazou na branqueária Esse aqui é o rei É Esse aí é o famoso Piquei Piquei Quem vem aqui e olha Não tem isso aqui Gosta de café Fica doido Não, e o mais engraçado Gente, lá embaixo São Francisco Que eles falam que é o doze Esse aqui é o zero dois A gente vai chegar no doze ainda Olha lá Não adianta Esse aqui eu posso jurar Para você Eu conheço o café Tem trinta e tantos anos Esse é o zero dois Não tem doze aqui não Tem, tem Mas nesse aí não Doze é totalmente outro E acredite O pessoal pode falar O que você quiser Cada instrução que você quiser Não tô nem esse Quer ver isso aqui Café? Que forte é café Não, não Você pode chegar Com um pé de café verdinho Olha, fiz uns vídeos aí Nos cones bons Ninguém nem tchum Agora esse aqui Como tá maduro Você vai ver Vai bombar isso aqui Vambora, vambora Vamos andar Você tá doido aí Eles falam que vista Não enche barriga Mas que é gostoso Ter uma vista dessa Na frente da gente É, né Pia Aqui eu posso gritar Ih É café puro Menino Olha Olha, banho Nessa ali É LB1 LB1 quase tudo Essas duas quadras aqui A gente vai descer ali Não tem? Depois eu vou mostrar Para vocês aí E é lá tudo P1 E a gente vai mostrar Aquele processo lá De plantar café com banana Lá tem esse canhãozinho Tá vendo? A gente vai lá também Aqui o nome da fazenda Fazenda Monte Azul Não precisa nem falar, né? Olha a cor d'água Aí o que eu te falo, bander Às vezes, assim Só uma opinião Vou até falar aqui no vídeo Por que que eu falo Que às vezes as pessoas Trocam de lugar e se perdem Eles não conhecem isso aqui Você viu A gente põe lá Olha o tempo da turma Tá vendo? Ali é a sacaria Então o cara Acaba não vindo pra cá Acaba se perdendo E vai pra outro lugar Tá E afundar isso aí Tá bom Pia Você tá doido Será que tem Quatro pés de café? Passou lá Nós subimos lá Brando aquela mata Passemos lá na pimenta do reino Fomos lá pra trás Não tem? E subimos lá de viso Nós não passemos aqui Não, não Aqui não Se nós passa aqui Nós ia ficar até meio dia Andando aí dentro Isso aqui soma pra lá E vai lá fora Os meus só estão tirando foto Só tirando foto O braço cruzado Não põe café não Não põe essa mão na peneira Deus me livre Pena domingo Aí banho Aqui é P1 puro Tá vendo? P1 e A1 E 76 Agora você vê o 02 diferenciado Ali ó Olha um gato de café 02 vermelho Ali né? É Tá vendo? Aqui é Aqui gente Que a gente fala Aqui é Essa aqui é quase tudo P1 mesmo Tranquilo Os outros falaram Que não pode plantar Porque os outros falam Que gostam de falar Não dá café não Porque café eu não sei não A gente vai descer Então eu vou mostrar O malvaldão ali tá? Tá Rodrigo? Vambora? Vamos lá ver o malvaldão Vambora Vamos lá ver o malvaldão E aí? É café puro Aí Rodrigo Quando a gente fala Isso aqui ó Você colocar o broto Vai tirar Você vai perder nada Os pessoal falam Que atrapalha Vê se atrapalhou Fala sério 15 litros tranquilo Não Vê se atrapalhou Os brotos aí Tá bom Eu falo que atrapalha Vê se atrapalhou Não atrapalha não Não atrapalha O que atrapalha Às vezes É esse aí O melão Olha Olha o 153 Olha pra dentro Vê só E sem falar Que eu peguei um ano Eu peguei um aqui Fabão Ah Tô na irmã já O baiano tá doidão Meu irmão tá doido gente Eu nunca vi Tanto café Essa na vida dele Ó E eu falo Aqui Rodrigo Essa quadra aqui O vídeo Eu vou até achar A carreira ali Vou mostrar pra você aqui A carreira minha Que monetizou meu canal Eu ganhei mil inscritos Com o vídeo É ali embaixo Foi aqui Nessa lavoura aqui Que eu fiz o vídeo Que deu dois pés Um saco Não tem? Que monetizeu meu canal Tá doido Que eu ganhei mil inscritos Com o vídeo Que eu fiz aqui Cê tá louco Já cansaram menino? Ali ó Tem um posto de lona Cheio ali Só uma equipe Pula dentro dele Até nos ir embora Vamos só descer aqui Vou mostrar aqui Aqui Rodrigo Foi essa aqui ó Essa carreira aqui ó Essas duas carreiras aqui Rodrigo Ela me deu mil visualizações Mil inscritos Com o vídeo Esse malvadão aqui ó Olha aí ó Não é sacanagem Isso aqui é três anos atrás Vai dar de novo Olha aí Cê tá doido Vem cá Rodrigo Olha aí Olha os galhos velhos Pia só Olha aqui o galho na frente Cê tá doido Pia só Cê tá doido É pai Essa carreira aqui Eu falei que eu vou comprar Essas duas carreiras do Biril Toda vez que eu venho cá Eu agradeço cara Toda vez que eu venho cá Eu agradeço essas carreiras aqui Eu agradeço mesmo cara E olha aí Que luxo Muitas pessoas não gostam né Rodrigo Aí Rodrigo Olha a copa Vai sair Mas olha aí Agora em volta Isso aqui pro ano que vem Promete tá gente Cê tá doido O problema do LB1 É que ele morre Os outros reclamam Esse pé aqui tá morto Tá vendo Tá morto Mas o que ele fica vivo Recompere cara Pensa só Que luxo Ó Ó Você pode tirar Esse aqui vai sair Beleza Mas olha só Olha a estrutura do pé de café Isso aqui a pessoa tem que ver cara Você tem que colocar bruto Não adianta Se você não colocar bruto Você não Vai ter pessoas Não pode colocar bruto Não pode Você tem que falar que não pode Eu não vou falar uma coisa Pra prejudicar os outros Eu vou falar Pode colocar bruto Você tem que trabalhar Colocando bruto sim Essa é a intenção do canal Vambora 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 Obrigado.